Tem que domar, né? Você pode me inventar Se transformar Em universidade Você pode até trocar O que é real Em ilusões Palavras vêm voando E quando cai Querem se juntar Então se arrumando Até formar Mais e mais Você pode Teletar Se incomodar Mais intenções Você pode Você pode Sentar Ondas no ar Mais dimensões Palavras Mais e mais Mais e mais Mais e mais Mais e mais Sempre haverá Sempre haverá Não se relacionando Tudo até Formar Mais e mais 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 Mais e mais